Equipe da TV Câmara acompanhou uma manhã de trabalho da Defesa Civil. Janeiro Roxo chama atenção para os cuidados com a ranceníase. E você vai ver também as principais dicas para não ter dores de cabeça na hora de comprar o material escolar dos filhos. O NJ de hoje está começando. Olá, boa tarde. A gente começa esta edição do Notícias de Jacareí repercutindo a paralisação das frotas de ônibus da JTU, que é a empresa que opera as linhas aqui na cidade. Desde as primeiras horas da manhã, os motoristas pararam os veículos em algumas ruas aqui da região central. Segundo eles, o movimento aconteceu porque funcionários estão sendo punidos com suspensão e até demissão por estarem ultrapassando os outros ônibus nas faixas exclusivas. Nós procuramos a Secretaria de Mobilidade Urbana, que por meio de nota comunicou que não houve punição aos motoristas nas paradas de ônibus que estão fora do trajeto do corredor de transporte coletivo. Apenas orientação para o bom funcionamento do corredor e que ainda hoje a Secretaria se reunirá com o sindicato e a JTU para poder reforçar a necessidade de orientação aos motoristas contra a utilização do corredor e vão apurar a motivação dessas manifestações. E a gente, é claro, continua de olho nessa história e, em caso de qualquer novidade, a gente fala aqui ao vivo para vocês. Então, agora vamos mudar de assunto, começar com as notícias da edição de hoje? Bom, a gente sabe que de novembro até o mês de abril nós temos um período complicado de chuvas de verão, aquelas pancadas bem fortes. Felizmente, aqui em Jacareí, a gente não tem grandes problemas, igual a gente tem acompanhado nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Mas a Defesa Civil faz, ainda assim, um trabalho diário nesta época do ano. E eu e o repórter cinematográfico Tiago Vinícius acompanhamos uma manhã de trabalho dos agentes. Olha só. Típicas desta época do ano, as tempestades de verão costumam chegar de uma hora para outra e gerar caos. Para evitar que tragédias aconteçam, a Defesa Civil faz um trabalho de monitoramento e prevenção durante o ano todo e que é intensificado, sobretudo, entre novembro e março. É a chamada Operação Verão. E nossa equipe acompanhou um dos trabalhos que fazem parte da rotina desses agentes, como medir diariamente os três pluviômetros manuais presentes em Jacareí, instrumentos que têm a capacidade de calcular a quantidade exata de chuva que cai num raio de três quilômetros. É a mesma quantidade, olha. Um pouquinho, um pouquinho a mais aqui. É, aqui é um reservatório, né? Ele vai recolher a água da chuva, certo? Ela vai, durante a chuva, vai armazenando dentro desse copo, vai cair no funil. Esse polviômetro aqui, ele marca 50, mas o correto é o que é? A gente vai dividir por 10 para sair milímetros, entendeu? Esse é o sistema dele. Ele foi calculado, é 50 dividido por 10 dá, no caso, 5 milímetros de chuva. Depois, o agente anota em milímetros o percentual de chuva. Chegando na sede do órgão, todos esses dados são transferidos para um sistema e os profissionais conseguem fazer provisoriamente uma comparação do volume de chuvas atual com o mesmo período do ano anterior. Em Jacareí, por exemplo, 30 milímetros de chuva são suficientes para causar alagamentos. E se num acumulado de três dias chover 80 milímetros, a cidade fica em estado de alerta, pois o solo fica encharcado, o que propicia o risco de deslizamentos. O diretor da Defesa Civil, Donizete de Toledo, chama a atenção para o descarte irregular de alguns materiais, ações que contribuem para as enchentes. Nós temos o problema aqui, às vezes, das pessoas jogarem materiais próximos ao córrego. O que vai acontecer? Vai entupir o córrego. E nós temos muitas residências aqui na nossa região de Jacareí que são próximos ao córrego. Então, é um trabalho que nós temos feito aí de conscientizar a população para que não deixe esse material, tá certo? Tem aqui o telefone da Prefeitura, o 3955-9000. Eles vão informar onde tem um leve mais próximo de sua residência que você possa levar esse material. E em casos de emergência, o munícipe pode contatar a Defesa Civil pelo telefone 199, com atendimento 24 horas. Tá aí, ficar em alerta neste período do ano. E o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial dos países mais acometidos pela ranceníase, que é uma doença que pode causar incapacidades físicas permanentes, sobretudo nas mãos, nos pés e nos olhos. Por isso, o mês de janeiro dá uma atenção especial aos cuidados com a doença, por meio do janeiro roxo. Desde 2016, o Ministério da Saúde promove, durante o mês de janeiro, ações para conscientização sobre a doença ranceníase, conhecida também como lepra. Intitulada de janeiro roxo, a campanha se popularizou por diversas regiões do Brasil. Em Jacareí, o serviço informativo é prestado em bairros e em unidades médicas de saúde da família. A gente está fazendo busca ativo em nosso território, que é a micro-área daqui do Imperial e do Pedramar. Além disso, a gente faz disposição do planfeito explicativo sobre a doença ranceníase, que vem os sintomas. O Brasil ocupa a segunda posição no mundo de países acometidos pela doença, ficando atrás somente da Índia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o diagnóstico precoce ajuda no processo de cura e também diminui sequelas. A ranceníase é uma doença infecciosa e contagiosa, que se instala principalmente em nervos da pele, causando alteração na sensibilidade. No município, foram registrados quatro casos em 2019, 50% a menos que em 2018, segundo dados da Secretaria de Saúde. O serviço informativo auxilia na diminuição. Quando a gente fala a respeito da doença, da ranceníase, elas ficam muito atentas, com o objetivo mesmo de identificar. Embora os casos que a gente sabe que existem, eles vêm de fora, mas é importante a população sempre ter conhecimento para saber se prevenir. Quem passou pelo posto de atendimento do Parque Imperial, conseguiu entender a gravidade da doença e a importância da prevenção. Eu acho que é muito importante, por causa que muitas pessoas podem saber, mas tem muitas pessoas também que é leigo, não pode ouvir falar, mas não ser informado muito bem sobre o que pode acontecer. O tratamento é gratuito e está disponível em toda a rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. O paciente percebeu essas manchas, esses nodos, procurar qualquer unidade da saúde mais próxima, as UBS, a UMSF ou pronto-atendimento. E o Vale do Paraíba é um berço de talentos do rugby. Não é à toa que as equipes de Jacareí quanto de São José dos Campos são as atuais campeãs nacionais em diferentes categorias. E uma exposição mostra todos os feitos dessas duas equipes e como o esporte chegou ao Brasil. A força do esporte do Vale do Paraíba diante de nossos olhos. Esta é a proposta desta exposição, intitulada Vale do Rugby, que remete à posição de destaque alcançada por nossa região com as equipes de Jacareí e São José dos Campos no cenário nacional do esporte. Ambos os times conquistaram os dois títulos nacionais que são disputados da categoria masculina em 2019. Jacareí foi bicampeão brasileiro de Sevens, que é inclusive uma modalidade olímpica. E São José foi campeão no brasileiro de rugby de 15. O percurso da exposição traz relíquias dessas conquistas e de outros momentos marcantes deste esporte, por meio de painéis fotográficos como este. Devido à questão dos Jogos Olímpicos em 2020, as unidades do Sesc escolheram algumas modalidades para estar trabalhando. E aí, por conta do rugby ser uma modalidade que aqui na região do Vale do Paraíba é muito forte, tem uma história já que vem de muitas vitórias de São José e também o Jacareí, a gente começou a pensar sobre trazer um conteúdo diferenciado, não só a prática esportiva, mas trazer também a história do rugby, como é que a modalidade surgiu, e aqui no Brasil, de onde que isso veio, e como é que se tornou uma modalidade de relevância no Vale do Paraíba. Essa exposição contribui para o rugby do vale, que é hoje uma das referências no cenário brasileiro, e ela vem para fortalecer, para resgatar, para contribuir, para informar as pessoas da região, até mesmo as pessoas que praticam hoje o rugby, que tem um pouco de carência dessas informações. A Nair estava passando pelas redondezas. Quando viu qual era o assunto exposto, decidiu parar para olhar com atenção. Eu passei aqui mesmo para tomar um café, e olhei e me interessei, porque eu gosto também desse assunto, desse esporte. E as crianças têm a oportunidade de vivenciarem na prática os princípios básicos do rugby por meio de oficinas, um momento de aprendizado. Muito legal. O que você aprendeu aqui? Aprendi que tem que chutar a bola para passar por lá. A jogar bem alta a bola. A exposição é gratuita e fica no Sesc de São José dos Campos até o dia 1º de março. Está feito o convite. Então, se você gosta de rugby ou quer aprender um pouco mais sobre o esporte, está aí uma dica agora para esse fim de semana. Bom, em um grupo de crianças, onde muitas delas nunca tinham visto o mar, O projeto Agita Férias, da Secretaria de Esportes, proporcionou essa experiência para cerca de 300 crianças durante o mês de janeiro. Elas foram até a cidade de Caraguatatuba, no litoral norte. E o resultado foi pura diversão para eles. Férias é sinônimo de diversão. E pegar a estrada para conhecer um lugar novo é objetivo de muita gente. Agora imagine juntar dezenas de crianças e ter como destino final a praia. Durante os 10 dias de atividade, 300 crianças entre 8 e 14 anos que participam das escolinhas esportivas da Prefeitura e também de associações que promovem cultura e educação nos bairros de Jacareí desceram a serra e vieram aqui para Caraguatatuba curtir a praia. O programa Agita Férias na Praia é uma iniciativa da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí e já está na terceira edição. As crianças ficam hospedadas em uma escola cedida pela Prefeitura de Caraguatatuba. É um dia inteiro de diversão e com direito a refeições completas, jogos e até um salva-vidas particular. Mas para participar desse momento é preciso esforço. É um prêmio para os alunos, né? Essas crianças foram selecionadas por disciplina, por frequência, por colaboração. Areia, má e os amigos por perto. Uma combinação perfeita para a garotada, que mesmo com um solzinho tímido, não ficou com medo de água fria. Não está tão gelada. Algumas pessoas falam que está gelada, mas não está. A água está muito legal. Está dando para aproveitar bastante? Está, muito. Sinceridade infantil também não faltou. Tinha gente meio decepcionada. Não deixaram eu ir para o fundo e eu não podia brincar na areia sem ninguém por perto. Mas você estava com vontade de mergulhar lá onde tinha muita onda? Uhum. Mas depois a Sarah entendeu que não podia mergulhar lá no fundo do mar por questão de segurança. E olha ela aí, cotindo a água mesmo no rasinho. Já a Ketely, que viu o mar pela primeira vez, estranhou o gosto da água. E a água salgada, você gostou ou não? Não. Uhum. A água salgada. E não foram só as crianças que ganharam com o projeto, não. Os organizadores também vão guardar boas lembranças. Ah, é uma experiência sensacional, né? Porque a gente está proporcionando isso para eles. Talvez eles não tivessem essa oportunidade por outros meios e a Secretaria de Esportes está trazendo eles para o mar, está proporcionando essa experiência diferente na vida deles que certamente vai ficar marcada para toda a existência deles, né? As 24 horas de atividade tiveram um gostinho mais especial para quem encontrou o oceano pela primeira vez e percebeu que pode ir além das fronteiras de uma cidade e descobrir um futuro imenso, assim como o mar. Ah, foi uma delícia. O mar também é muito bom. Bonitinho, mas interessante o projeto, né? E no próximo bloco, quem não cadastrou a biometria no fim do ano passado tem que ficar atento ao novo prazo para regularizar a situação com a justiça. E para falar sobre isso, nós vamos receber o chefe do cartório eleitoral aqui da cidade, Henrique Amaral. Não sai daí que a gente volta já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto